Para mim participar nos Jogos Olímpicos é a realização de um sonho pessoal e é algo único. É o momento alto da carreira de um atleta. O facto de os Jogos serem na China não tem qualquer influência. Basta ser os Jogos Olímpicos que nem que fossem em Portugal já era muito bom. Acho que as provas de meio fundo vão ser um bocado prejudicadas por causa do clima, mas como as provas serão no final da tarde, princípio da noite, vamos conseguir ultrapassar isso. Tive todas as condições para ter uma boa preparação para os Jogos Olímpicos. Os objetivos concretos são chegar à final dos 3 mil obstáculos. Se tudo correr bem, espero lá estar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí